Opa, boa tarde meu povo, boa tarde meus amigos e boa tarde minhas amigas, inscritos e visitantes no canal, o canal Zé na Estrada, com o Zé Carlinho, esse amigo que vos fala, beleza meu povo, opa, vamos ali comigo, bora lá, aí meu povo, estamos fazendo um vídeo aqui hein, nesse local, nós não temos vídeo ainda hein, tá, não temos, portanto vou compartilhar com vocês, um pouco aqui desse trecho, beleza, uh, olha quanto tubo, aí tem tubo aí, compartilharam um pouco desse trecho aqui tá, é, muita coisa, sabe onde nós estamos? Estamos na BR-262, 262, nós saímos de BH, acabamos de passar ali Joatuba, vocês viram a placa ali, Pará de Minas, 27 quilômetros, então nós estamos indo aqui pela 262 hoje que nós vamos pra Santo Antônio do Monte, é, Santo Antônio do Monte pessoal, Santo Antônio do Monte, cidade essa que faz a gente ir lá de vez em quando né, beleza, estamos aí gravando hoje com a câmera, a câmera fazendo a imagem frontal, o celular fazendo a imagem minha aqui dentro, e estamos com o microfone de lapela hoje, vendo como que vai ficar, beleza, estamos totalmente sem pressa, porque hoje é dia 2 de novembro, hoje é feriado, dia de finados, e eu só tenho compromisso Santo Antônio do Monte amanhã, na sexta-feira, dia 3, e agora são 12 horas e 5 minutos, daqui a pouco nós vamos parar pra esquentar um almoço ali, achar um posto aí que tem uma sombra né, aí a gente para, esquenta o almoço né, vai ficar joia joia, vai ficar bacanizado, beleza, meu povo, meus amigos e minhas amigas, florestal, é, de camarotinho aqui porque, faço filme pra quem, leilão cara, palácio dos leilões, eu hein, faz muito tempo que eu não passo nesse trecho aqui, tá bom pessoal, faz muito tempo, florestal, faz muito tempo que eu não passo aqui, ainda passei, ultimamente passei de lá pra cá, ó, e no sentido BH né, no sentido BH, mas é bonita a região viu, por isso eu estou compartilhando com vocês aí ó, olha que bonito, não é? Muito chique né? É, muito boa região, antigamente eu passava muito por aqui, passava muito por aqui é quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a trabalhar né, em 1986, 7, porque a gente vinha pra BH e direto e reto né, quando a gente não carregava aqui em Mateus Leme, perto de Juatuba, a gente carregava lá na onça do Pitangui, então a gente vinha por aqui até Pará de Minas, a gente passava aqui praticamente toda semana sabe, praticamente toda semana, passava nesse trecho, agora faz bem tempo que eu não passo, beleza meu povo, se eu não me engano tem um posto no meio das árvores ali na esquerda né, não me lembro, não me lembro nada, mas eu lembro que tem, é muito bacana, é bacana a gente repassar né, onde a gente já passou, repassar, é bom, ô tio, é bacana a gente passar novamente, nos lugares né, ah o posto no meio das árvores aí ó, vendo? E aí eu falo que tem, posto roda d'água, é roda d'água, aí sim, só que quando eu passava aqui era uma pista só né, não era duplicada ainda, então tanto pra lá quanto pra cá, tinha como parar naquele posto ali, é ué, e aí sim, tava em Belo Horizonte essa semana, enrolei a unha lá, poxa vida viu, hoje é quinta-feira, eu tô dentro de segunda-feira, cheguei no primeiro cliente, segunda-feira era uma e meia da manhã, rolei a unha, hoje, quinta-feira, vim terminar hoje, as entregas, ah não, entrega mata a gente, de raiva, não pode estressar, se estressar o bicho pega, acaba passando mal, vou levar de rua, a hora que der pra parar, pode parar num posto aí, porque tem sol, mas não, aí eu vou parar, eu vou esquentar o almoço, deixa eu esquentar, prontinho, fiz ontem à noite, deixa eu dar uma esquentadinha agora ali ó, comer uma comida requentada, não é isso? Mas é melhor comer uma comida requentada minha, do que requentada no restaurante, não é verdade? É melhor, a serrinha de florestal, subindo a serra de florestal, e aí ó, quando nós vamos fazer mais vídeos aí, tá? Rapaz do céu, de boa, quarta simples, de boa, sem correria, sem nada, fazendo média e compartilhando com vocês essas imagens aí, hein? Beleza? Vai precisar reduzir isso, carlinho? Sobe, reduziu a corte, sobe, carregado aqui o bicho pega, é isso? É beleza, meu povo? Espero que vocês estejam gostando do vídeo, e aproveitando aí, né, que nós estamos no mês de novembro, vai a cor da camiseta, da gola, da camiseta, da gola, do punho e da escrita azul. Estamos no novembro azul, pessoal, novembro azul. Já falei nos outros vídeos aí, né, estou deixando a tarjeta do novembro azul aí, e mês de conscientização, né, da prevenção do câncer de próstata. Oxe! Vamos, vamos aí fazer a nossa prevenção, porque o câncer de próstata mata, mata muitas pessoas. Eu vou até procurar pra fazer, saber, né, certinho. Mas mata muito, tá? E tem essa conscientização. No mês de novembro, o bicho começa a arriscar, é? Essa conscientização no mês de novembro, tem essa conscientização aí para a prevenção, a prevenção do câncer de próstata. Então, você que me acompanha, você tem mais de 40 anos, faça a prevenção. Não resta, ó, não preciso de um envergonhado, não preciso de nada, tá bom? Seja homem, seja homem e faça a prevenção. Porque só com a prevenção é que você vai diagnosticar se tem uma doença ou não, tá? E essa doença, vai dar uma chuvinha ali embaixo. E essa doença diagnosticada de início, ela tem cura. Depois não tem mais, aí ela mata. Beleza, meu povo? Então tá. Eu vou ter que terminar o vídeo por aqui, porque vai começar a chover. E aí vai ficar ruim. Vou ligar o limpador, vai ficar ruim ali. Tá bom? Então é isso aí, subimos a serrinha de florestal. Então eu gostaria muito de pedir pra você que... Vou deixar um pouquinho. Pedir pra você que está me acompanhando, está... Opa, se senta por hora da Carlinho. Gostaria de pedir pra você que está assistindo o vídeo aí, ó. Se não for inscrito, se inscreva, viu, no canal. Ative o sino aí pra receber as notificações. E não se esqueça de deixar o like pra gente aí. Porque o like fortifica o nosso canal. O like nos faz muito bem. O like nos dá força, nos dá energia. Tá bom, meu povo? É, isso aí. Então tá. Aí a gente... Vai ficando satisfeito aí com os likes, tá bom? Beleza, meu povo? Então tá. Eu gostaria muito de agradecer você que veio comigo. Mais uma vez eu falo aí do novembro azul. Faça a sua prevenção, seu exame preventivo. Faça. Porque a mulher faz, né, do colo de útero pra ver o câncer de útero. E o que que tem o homem a fazer também do câncer de próstata? Tem que fazer, tem que fazer. Beleza? Deixa eu ligar aqui, vamos ver como é. Vai ficar ruim o caramba. Vai ser o jogo. Tem que fazer, viu, pessoal? Então façam. Façam a prevenção pra ficar tudo jóia, jóia. Beleza? Pra dar tudo certo. Se tiver alguma coisa, aí já... Diagnostica logo, já cura essa maledeta doença. Essa maldita doença. Olha. Ah, beleza. Eu lembro disso aqui, dá a cada banguelão aqui numa pista só, rapaz. Dá a cada banguelão aqui que dá até medo, hein. Mas tá bom. Então é isso aí. Aqui, tudo de bom, tudo de belo. Que Deus abençoe a todos, tá? E... Ah, está dando, né? Ah, a imagem não está tão ruim, não. Não sei que ia ficar ruim, mas... Deixar mais um pouquinho o vídeo aí. Né? Deixar mais um pouquinho aí pra... Pra gente ver como que é essa região aí. Beleza? Depois nós vamos ter mais vídeo pra frente, tudo. Eu gostaria muito que você viesse aí, se vocês façam filme comigo aí. Ah, eu quero mandar um abraço também agora pro... O rapaz que se inscreveu no canal aí, lá no Marte Minas, no Riacho. No bairro do Riacho Grande, né? Ali no Contagem. Devia ter perguntado o teu nome, não perguntei, né? Se você escreveu perto de mim lá. E eu te agradeço muito. Beleza? Deixa o teu nome aí pra mim, nos comentários. Deixa nos comentários aí o seu nome, tá? Pra gente ficar joia, joia. Beleza? Muito obrigado. Tá bom? Então tá. Tudo de bom e de belo. Que Deus abençoe a todos. E ó pessoal, novembro azul, vista a camisa. Até o próximo vídeo, pessoal.